Começa hoje a nova fase do programa Desenrola Brasil, criado pelo governo federal. E hoje também será o lançamento de sua plataforma oficial. Nesta etapa, o foco principal será a renegociação de dívidas no valor de até 5 mil reais. Contudo, aqueles com dívidas superiores a esse montante, porém inferiores a 20 mil reais, também terão a oportunidade de aproveitar esse desconto médio de até 83%. Em casos específicos, essa redução pode chegar até 96%. Quem pode participar? Há essa pergunta de quem pode participar. Todas as pessoas com uma renda mensal de até dois salários mínimos, ou seja, até 2.640 reais ou inscritas no Cade Único. Segundo informações do governo, essa etapa do Desenrola Brasil poderá beneficiar até 32 milhões de cidadãos brasileiros. Olha só, é obrigatório também você possuir uma conta no portal gov.br e ter a conta prata ou ouro para participar desse programa para você quitar as suas dívidas. Lembrando que você pode ganhar um desconto ou também, se você quiser, você pode optar por parcelar a dívida através do cartão de crédito. Você pode renegociar a sua dívida através do programa Desenrola Brasil, que também será lançado hoje, 9 de outubro, a plataforma oficial do programa criado pelo governo federal. É com as imagens de Vande Neto, Marcos Oliveira, para o Fala com a Dó.